Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior Rui Viegas, você está no canal do Aprendendo Percussão e o vídeo de hoje é vídeo sobre tantã. A gente vai aprender três variações para a gente fazer naquele momento que todo mundo para. Parou e fala, vai tantã! Você vai ter agora três sugestões de viradas para você fazer. Isso é claro, depois de um tempo você vai começar a criar suas viradas, mas por enquanto você pode copiar algumas viradas. Nesse vídeo vai ser muito legal, porque além da gente praticar com o metrônomo e a pastura, vocês vendo ali, vocês também vão utilizar o loop de percussão. O loop de percussão é como se tivesse uma banda tocando junto com vocês. Vai assustar muitos instrumentos e vai fazer como se você estivesse tocando com a sua galera e essa galera vai parar e vai sobrar para o tantã fazer a virada. Olha só as viradas que a gente vai aprender, são essas aí! Maravilha, galera! Então vamos lá, galera! Agora vamos aprender a nossa primeira virada. Essa nossa primeira virada é bem simples. A gente vai utilizar a mesma figura rítmica que a gente utiliza na levada de tantã, que é a figura da semi-cocheia. A gente só vai brincar e vai mudar um pouquinho. A gente vai botar graves no lugar da nossa levada. Então a primeira nota vai ser tapa e as demais notas vão ser graves, que são as notas abertas. O nosso loop de percussão vai trabalhar com 4 tempos. Então a gente vai ter que fazer a virada durando esses 4 tempos, tá bom? Se for um compasso de 2x4, 2 para cada lado, então fica 2 compassos de 2 tempos. Se for um 4x4, 1 compasso de 4 tempos. Vamos começar com o metrônomo na velocidade 50 e a gente vai fazer essa primeira passada somente a virada. Então ela vai começar com um tapa e vai ter uma sequência de graves. Vamos lá! 1, E, 2, E! De novo! 1, E, 2, E! 1, E, 2, E! Agora eu vou colocar a nossa levada de base do tantã junto com essa virada. Como eu disse que essa virada dura 4 tempos, a nossa levada também vai ter que durar 4 tempos. Então ela vai ser Tranquilo? E eu já vou ficar repetindo, tá bom? 1, E, 2, E! 1, E, 3, E! 1, E, 1, E! Maravilha galera, essa virada é bem simples, vai começar a ficar mais difícil quando a gente for acelerando, né? Porque a gente tem que deixar todos esses graves bem evidentes. Agora a gente vai acelerar um pouquinho, vamos passar para a velocidade meia zero. Então a mesma coisa, a levada normal, em seguida a nossa virada. Vamos lá, vamos treinar comigo. Um, dois, três. Perfeito, agora a gente vai acelerar, vamos passar para a velocidade sete zero e agora vou introduzir o boombox. O boombox é aquela chamada que os instrumentos graves devem fazer para os instrumentos agudos entrarem. No caso aqui a gente está trabalhando com tantã e surdo na formação do samba, né? Então tantã e surdo eles têm a obrigação de fazer o boombox. Seria um e dois, boom, bach, catum, tica. Um e dois, boom, bach. Essa chamada, né? Quando tem tantã e surdo na roda e os dois vão entrar, normalmente a gente deixa só para o surdo fazer, para não houver um negócio chamado flam, que é quando as notas batem, mas elas não batem ao mesmo tempo. Faz um pra, pra. Agora, para que isso não ocorra, a gente deixa só o instrumento mais grave ali, o surdo fazendo. Então agora eu vou começar a entrar fazendo o boombox, tá? Então a gente vai para a velocidade sete zero e com a entrada do boombox, a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá, vamos praticar. Um e dois. Então galera, agora a gente vai praticar com o loop da percussão. Vocês vão notar que tem outros instrumentos tocando junto e a gente faz um ciclo ali, mais ou menos quatro vezes e a gente vai parar e o tantã vai fazer aquela virada que a gente estava treinando de quatro tempos. Vai voltar, vai tocar por mais um tempo, a gente para, virada novamente. E essa virada eu acho que acontece por quatro vezes, se eu não me engano. Então vamos lá, vou soltar o loop de percussão e a gente vai tocar junto, tá? Se você ainda não estiver inseguro, só escuta para você entender. Depois você pega o seu instrumento e pratica junto comigo. Então vamos lá, vamos praticar. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Então vamos nessa galera, agora vamos para a nossa última velocidade, a velocidade 100. E aí Maravilha hein galera? Vocês viram como é que é interessante a gente tocar com outros instrumentos? O loop de percussão facilita a gente a praticar e a gente começar a criar uma ideia do nosso instrumento dentro da música. Lembrando que a gente está utilizando os instrumentos da linha do Aprendendo Percussão. Esse azul lindo de bolinha. Se você não tem um instrumento, adquira o instrumento da Gopo e da linha do Aprendendo Percussão. E quando chegar o seu instrumento, tira uma foto e marca a gente que a gente vai ter o maior prazer de repostar essa foto com o seu instrumento lindo, tá? Então vamos lá. Agora a gente vai aprender a nossa segunda variação. Essa variação já começa a mudar um pouquinho as ideias ali. A gente vai começar a misturar tempo forte com tempo fraco e vai dar uma ideia diferente. Essa aqui já é uma variação um pouquinho mais difícil, tá? Então a mesma coisa, a gente vai começar devagar na velocidade de 50 e depois a gente vai subindo até chegar na hora de colocar o loop de percussão. Então vamos nessa, velocidade de 50. 1, E, 2, E 1, E, 2, E 1, E, 2, E 1, E, 2, E Perceberam que essa variação já é um pouquinho mais diferente, né? Ela, em vez de começar com tapa, que era o que a gente vinha fazendo, ela já começa com grave. E isso vai implicar quando a gente começar a juntar a nossa elevada base com a nossa variação. Porque a nossa elevada base, a última nota dela é um grave, é um solto. E já a primeira nota da variação também é um solto. Então, vão ficar dois soltos para iniciar. Então, vocês vão notar que agora, agora dessa vez eu vou juntar a base com a variação e vocês vão ver que eu vou estar fazendo dois soltos. E quando eu estava fazendo só a variação, eu estava fazendo um solto. É por isso, é porque eu juntei um solto da levada com um solto da variação. Então, a mesma coisa, velocidade 50. A gente faz a levada, faz a variação. Faz a levada, faz a variação e a gente não para, tá bom? Então, vamos nessa. Um, dois, três. Conseguiram perceber o que eu falei sobre a entrada dos dois graves? É por isso, emenda o grave do final da levada com o grave do início da virada. Agora, a gente vai acelerar. Vamos passar para a velocidade meia zero e vai aumentar um pouquinho o grau de dificuldade conforme vai acelerando, né? Então, vamos nessa. Vamos lá. E, dois... E, dois, três. E, dois, três. E, dois, três. E, dois, três. Então agora vamos acelerar, vamos passar para a velocidade 7.0 e daqui a pouco a gente vai colocar o loop. Então vamos lá. 1 e 2. Então perfeito, já estamos com o loop de percussão na velocidade 7.0. Vamos nessa. 1 e 2. Então vamos lá. Agora a velocidade 8.0. 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2. 2 e 3. 2 e 3. 2 e 4. 2 e 4. 2 e 4. Vamos puxar a velocidade mais um pouquinho. Agora a velocidade 90. Vamos lá. 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 Maravilha! Agora a gente vai passar para a nossa última velocidade, a velocidade 100. A gente vai passar para a nossa última velocidade. A gente vai passar para a nossa terceira variação. E lembrando, se você ainda não segue o Aprendendo Percussão nas redes sociais, siga, curta, compartilha. Porque todo dia tem vídeos curtos no Facebook, no Instagram e vídeos mais elaborados no YouTube. Então vamos lá para a nossa terceira variação. Essa variação eu acho que talvez seja a mais estranha de todas, porque ela já começa a ter um elemento chamado que altera. Ou tercina, que é uma que altera de três notas. E vai dar uma dificultada ali. Mas como a gente vai fazer devagarzinho e vai acelerando mais um pouquinho, vocês vão ver que é bem possível, é bem fácil de se compreender, desde que faça devagarzinho o primeiro. Então vamos lá. Velocidade 50. 1 e 2 e... 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 Belezinha. Agora eu vou juntar a levada base com a virada. E vamos ficar fazendo em loop. Então mesma coisa, velocidade 50. 1 e 2 e... Se inscreva. Vamos acelerar um pouquinho. Agora a velocidade meia zero. Mesma coisa, base e virada. Um, vei, dois. Se inscreva. Agora vamos lá para a velocidade sete zero. E já já a gente taca o loop de percussão para a nossa última virada, né? Então vamos lá. Um, vei, dois. Um, vei, dois. Um, vei, dois. Vamos praticar com o nosso loop de percussão, o nosso grupo fictício, né? Então vamos lá. Primeiro na velocidade sete zero. Um, vei, dois. Vamos lá. Vamos acelerar mais um tiquinho. Agora a velocidade oito zero. Um, vei, dois. 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 Vamos lá, velocidade 90 agora. Vamos lá, velocidade 90 agora. Vamos lá, agora para a nossa velocidade 100. Vamos lá, velocidade 90. Vamos lá. 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 Ok, galera. Então a gente fez as nossas três viradas com o nosso loop de percussão e isso é para despertar a criatividade de vocês. No início a gente vai criar, vai copiar as levadas de outras pessoas, mas futuramente o ideal é que vocês criem as viradas que mais lhe agradem, que tenham elementos que vocês se sintam mais seguros ou que vocês gostem mais, tá bom? Então o episódio de hoje fica por aqui. Se você gostou, curta, compartilha, comente, coloque suas dúvidas aí que a gente vai ter o maior prazer em responder. Se você ainda não segue nas nossas redes sociais, siga porque lá todo dia tem vídeo curtinho no Instagram e no Facebook. E no YouTube tem vídeos mais longos, mais elaborados, tá bom? Eu sou o Júnior Viegas, vocês estão aprendendo percussão e eu te vejo no próximo episódio. Valeu, galera!